Alô família, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Turismo Moçambicano. Meu nome é Onélio Luiz, falo a partir de Maputo, em Moçambique, na África Austral. Nos próximos minutos, este conteúdo não tem nada a ver com aquele que é o perfil deste canal. Vou falar de um assunto um pouco distante daquilo que é a essência deste canal. Aqui a ideia é promover turismo, é promover as coisas mais boas de Moçambique, a positividade. O que há de melhor é Moçambique. Então, faço este vídeo para falar de um assunto que não tem a ver com o que acabei de mencionar. Há muito tempo que tenho vindo a acompanhar vários canais nacionais, canais youtubers nacionais, daqui de Moçambique, do meu país, que muitas vezes têm distorcido, mas distorcido da pior forma possível as informações. Falam inverdades para ganhar likes. Ou estou aqui para desmascarar estes mentirosos. Estou aqui para repor a verdade. Estes indivíduos dedicam-se a falar de coisas negativas. É um fato que Moçambique é um país pobre, faz parte dos 10 países mais pobres de Moçambique, aliás, do mundo. Mas, da forma que estes youtubers transmitem as informações é de forma bastante exagerada. Eles mentem para valer. E o engraçado é que a maioria dos seus seguidores acabam acreditando, acabam caindo nestas mentiras. Acabam caindo nestas mentiras. Só para elucidar-vos do que é que falo, vou mostrar este vídeo aqui. Este indivíduo que se segue, que vem neste vídeo a seguir, é o pior mentiroso que eu já vi aqui na internet. Tentou alguma amizade comigo? Mandei-lhe lixar, porque quem fala mal do meu país, este não merece minha amizade. Não estou a dizer que ele tinha que embelezar. O que eu tenho feito aqui no canal é mostrar aquilo que, de facto, é real. A pessoa não pode mentir. Então, vão ver este indivíduo a mentir neste vídeo de forma, quer dizer, porca. Desculpe a expressão. É a vida dele. A maioria do conteúdo dele é feito desta forma. Acompanhe. Casas que aqui em Moçambique são casas de ricos e, provavelmente, no Brasil, são casas de pobre. Essas casas que vocês estão vendo aí, aí no Brasil, podem parecer de pobre, né? Mas, aqui em Moçambique, pode até parecer estranho. Mas, sim, aqui em Moçambique, essas mesmas casas que vocês estão vendo aí, são, sim, de ricos. Aqui em Moçambique. Mas, Alan, como assim são de ricos? Sim, gente. Aqui em Moçambique, essas casas aí, sim, são de ricos. Aqui em Moçambique. Nem parecem ser de ricos. E aqui, nesse prédio, provavelmente, as pessoas que moram nesse prédio aí, são consideradas super ricas. Aqui em Moçambique, tá bom? Então, para dizer que é assim como ele consegue seguidores, é assim como ele consegue ludibriar a maior parte do seu público. Eu não sei como é que as pessoas caem tão fácil nas mentiras deste indivíduo. Não sei como é que as pessoas acreditam neste mentiroso. Não sei como. Está óbvio. Mas é possível naquele prédio viverem ricos? Ou ele não sabe a realidade do seu país? Vivem na base de suposições. Antes, primeiro, às vezes, a educação é bastante importante. A educação é bastante importante. Este tipo de conteúdo revela que o autor não domina a cultura geral do seu próprio país. Revela que este indivíduo não tem o mínimo domínio da cultura geral do seu próprio país. Não é possível. Não é possível. O indivíduo mentir... Quer dizer, aquilo já... Quer dizer, eu não sei se chamaria aquilo de mentira, mas aquilo é um total desconhecimento. Uma ignorância absoluta de um indivíduo deveria ter vergonha. Deveria ter o mínimo de vergonha na cara a fazer estes conteúdos. Olha, se você segue este indivíduo, se você está inscrito no canal deste indivíduo, meu amigo, minha amiga, convido-lhe a retirar agora, convido-lhe a retirar agora a sua subscrição no canal deste indivíduo. Convido-lhe a retirar a sua subscrição, porque este indivíduo não tem nada de conhecimento em relação ao seu país. E ele não merece ser seguido. O que é que te vai agregar um indivíduo que não conhece o seu próprio país, não conhece a realidade do seu próprio país? O que é que te vai agregar em termos de conhecimento? Então, convido-lhe a retirar imediatamente a sua subscrição. Olha que não é o único. Tem vários por aí. Um dia vou fazer uma lista aqui, porque eu não vou deixar barato, não. De hoje em diante, vou detonar. Vou revelar os mentirosos, os piores mentirosos daqui do YouTube moçambicanos. E vamos começar uma campanha de denúncia aos mentirosos, aos difamadores do país. Aos difamadores do país. Esses são difamadores, são mentirosos, são desconhecedores da própria cultura geral nacional. Imensas desculpas por este conteúdo, mas eu precisava desabafar. Era algo que me estava a roer o coração há bastante tempo. Era algo que eu precisava expor e não via outro espaço, senão, aqui neste canal. Não via outro espaço. Não via outras pessoas, senão, vocês que estão a acompanhar este conteúdo, que me têm acompanhado. Eu precisava mesmo expor. Então, termino por aqui. Bom, não vou dizer que... Espero que tenham gostado, porque... Bom, não sei se gostaram ou não, mas... Eu precisava desabafar. E não via outro espaço, senão, aqui. Obrigado pela atenção. E não via outro espaço, senão, aqui no canal, 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 aqui no canal,